A única forma que a gente tem hoje de erradicar o câncer de colo do útero é com a vacina. Não existe outra forma. Jéssica tem 18 anos. Quando tinha 14, ela tomou a vacina contra o HPV, o vírus do papiloma humano. O principal responsável pelo câncer de colo do útero. É muito importante porque é uma questão de saúde. O câncer é uma das coisas que mais matam, então é sempre bom estar prevenindo o câncer. O HPV é uma infecção transmitida por via sexual provocada por vírus que atacam as mucosas oral, genital ou anal. Tanto nas mulheres como nos homens. Existem mais de 200 variações do vírus. 12 podem causar cânceres, entre eles o do colo do útero e o de pênis. É um vírus extremamente silencioso. Quando você tem alguma manifestação no colo do útero, com certeza esse vírus já estaria há mais de 5, 6 anos. Por que é importante colocar isso? Porque no colo do útero a manifestação é muito assintomática. Então as mulheres precisam ir ao médico, fazer o exame de Papa Nicolau, porque quando você tem um diagnóstico precoce da manifestação da doença, a cura é de 100%. A prevalência estimada do HPV no Brasil é de mais de 54%, de acordo com o estudo realizado em parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa mostra ainda que 37% dos entrevistados apresentam o vírus de alto risco. Por ano, são 16 mil casos de câncer de colo do útero, diagnosticados resultando em 5 mil mortes. Mais de 90% dos casos de câncer anal e 63% de cânceres de pênis também podem ser atribuídos ao HPV. Para prevenir o HPV, o Ministério da Saúde oferece a vacina quadrivalente, de graça, nos postos de todo o país. E tem campanha que é feita todo ano, inclusive nas escolas, para alertar o quanto a vacina é importante. Meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos são alvo da vacinação, que conta com duas doses. Procure uma unidade de saúde, leve sua caderneta de vacinação e vacine-se gratuitamente. E após seis meses, não se esqueça de tomar a segunda dose contra o HPV. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. A Vanessa tem 13 anos e já está vacinada contra o HPV. Mesmo que eu não tenha iniciado a minha vida sexual, eu prefiro me prevenir para evitar algumas coisas sérias, coisas assim. Em 2016, houve essa mobilização nacional para essa vacinação, onde o colégio abriu as portas. A primeira dose foi dada aqui no colégio e a segunda família deu o encaminhamento depois junto ao posto de saúde. No caso dos meninos, o Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina HPV. É importante porque é uma prevenção a mais que também pode prevenir câncer e você não sabe sobre a sua parceira também.